Ome é santo e é santo é Deus, ora até o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 28 de outubro, a Igreja celebra a festa dos dois grandes apóstolos, Simão e São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é o mais conhecido e também o mais invocado entre os cristãos, como santo das causas urgentes e desesperadas. São Simão e São Judas, ambos eram apóstolos de Jesus Cristo, conviveram com nosso Senhor e estavam entre os doze, aqueles que o Senhor havia escolhido para os seus amigos mais íntimos. De São Simão, nós não temos muitas coisas, apenas o seu nome e o seu cognome, Cananeu, que significa zeloso. Também pode ser falado como Simão Zelota. Pela tradição, sabe-se que São Simão evangelizou a Grã-Bretanha e também a Pérsia, foi martirizado na Cananeia, possivelmente foi crucificado. Algumas outras fontes dizem que ele foi apedrejado até a morte. Já o apóstolo São Judas, ele aparece no Evangelho e faz a pergunta, Senhor, como é possível que tenhas de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus responde a ele que se manifestaria a todos aqueles que têm fé e guardam a sua palavra. Também São Judas escreveu uma epístola que está no Novo Testamento, ela é chamada Epístola Católica. A sua epístola começa com as seguintes palavras, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados por Deus Pai e conservados para Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam concedidos abundantemente. Orígenes, um dos padres da igreja, diz que a epístola de São Judas é cheia de força e da graça de Deus. Depois de Pentecostes, também Judas evangelizou muitas regiões. Em revelações particulares, nosso Senhor diz que deveríamos recorrer a este apóstolo, pois ele nos atenderia em nossas necessidades. Especialmente Santa Brígida, que recebe essas revelações do Senhor e era muito devota de São Judas Tadeu. E devido aos grandes favores e graças com que as pessoas recebem através deste apóstolo, ele é muito querido entre os cristãos e é invocado especialmente nas causas urgentes e desesperadas. Sabe-se que tanto São Simão como São Judas foram mártires da fé, deram a vida por Jesus Cristo, derramaram o seu sangue testemunhando a palavra de Deus e a verdade daquilo que eles mesmo viram, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós somos devotos de algum santo ou recorremos a um santo, às vezes nós somos atraídos por esses títulos. Santo nas causas urgentes e desesperadas. Ah, esse mesmo que eu vou rezar, porque eu realmente estou precisando de uma graça. E certamente nossa oração nunca é vã, mas a verdadeira devoção dos santos, ela acontece quando nós, de fato, olhamos para aquele santo e nos espelhamos nele, buscamos imitar as suas virtudes. Então, muito mais do que buscar em São Judas Tadeu, um santo das causas urgentes e desesperadas, buscar sim um amigo, alguém que nos indica o caminho para Cristo, alguém que nos mostra como devemos ser amigos de nosso Senhor, imitar as suas virtudes, especialmente colocando aqui a sua fidelidade ao Evangelho e também o seu desejo evangelizador. Peçamos então que São Judas nos ajude a sermos verdadeiros amigos de nosso Senhor. E também São Simão, esse outro grande apóstolo, que também foi grande amigo de nosso Senhor, possa nos ajudar a imitar as suas virtudes. Senhor Jesus, nós te damos graças hoje, nesse dia em que a igreja está em festa, na celebração dos teus dois grandes amigos apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho de fé e de coragem destes homens. Obrigado porque eles foram testemunhas oculares da tua ressurreição. Eles te viram crucificado, Senhor, e também ressuscitado. E por isso, Senhor, não hesitaram em ir para o mundo inteiro a evangelizar, levar o teu nome, e por causa disso foram martirizados. Nós te pedimos, Senhor, inspire em nosso coração a mesma fé e o mesmo amor que tinha no coração de São Judas e de São Simão. Ajudai-nos, Senhor, a nos tornarmos também nós grandes amigos do Senhor. E assim, Senhor, levar o teu nome a muitas pessoas. E não temos medo, inclusive, se necessário for, de derramar o nosso próprio sangue para testemunhar que o Senhor está vivo e ressuscitado e que, de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Pedimos tudo isso, Senhor, pela intercessão de São Judas e de São Simão. E também, Senhor, colocamos todas as nossas necessidades, assim como o próprio Senhor em revelações particulares nos disse, deveríamos recorrer a Ele pedindo a sua intercessão e seríamos atendidos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Simão e São Judas Apóstolo, rogai por nós.